Se tem uma coisa que podemos falar dos computadores all-in-one é o seguinte, que ocupam menos espaço, nós já sabemos. Além disso, são elegantes, práticos e superfuncionais, ideal para todo tipo de demanda, seja básica, intermediária ou avançada. Nós do Review Custo-Benefício observaramos os melhores computadores all-in-one para você decidir qual é o melhor para o seu perfil. E ó, vamos mostrar os modelos dos mais basiquinhos e baratos até os mais robustos e potentes, fica de olho. E é claro que se você se interessar por algum dos produtos, os links seguros para compra estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Caiu de paraquedas aqui e gosta de economizar? Então inscreva-se no canal, é gratuito e você ainda nos ajuda a produzir cada vez mais análises dos seus produtos favoritos. Aviso dado então, bora para o Review! De início vamos mostrar uma boa indicação da Multilaser, indicado para estudantes do ensino fundamental ou médio com uso básico, que não exigem muito da máquina. Sabe, que curta em design bem clean e elegante? Ou até mesmo para você que vai fazer uso leve navegando na internet, usando Word e Excel menos complexos. O desempenho dele é ótimo para tarefas do dia a dia. Ele tem RAM de 4GB e armazenamento de 120GB SSD. Ponto positivo aqui, já que a maioria dos all-in-one de entrada tem HD tradicional, dá para usar e abusar em tarefas simples e navegação na internet. A tela é grande e no geral permite uma boa visualização do conteúdo. A qualidade das imagens em Full HD no geral agrada. O kit acompanha teclado e mouse sem fio, para quem não curte aquele emaranhado de cabos em cima da mesa. Além de não ocupar muito espaço, é bem fino e leve, com três bordas super fininhas, mas não tem webcam embutida. No geral, o sistema é simples e fácil de usar. Esse carinho oferece um ano de licença da Microsoft 365. Tem uma excelente quantidade de portas, principalmente USB, e permite 1TB de armazenamento gratuito na nuvem. O próximo modelo é esse aqui, da marca Positivo, indicado para estudantes do ensino fundamental que procuram um computador para uso mais básico e navegação na internet. Esse é para quem procura um all-in-one básico e barato, mas completo, com mouse e teclado. O design é mais simples e já vemos alguns fios para conectar teclado e mouse. Mas são pequenos e não fica bagunçado. Atrás fica esse suporte simples e removível para manter o computador em pé. A aposta foi num estilo bem básico. A tela tem 18,5 polegadas e resolução HD. Não é tão grande, mas fica dentro da média e você não pode ter um milhão de exigências quanto à qualidade. As imagens atendem bem conforme o esperado para a categoria de entrada. O desempenho não é ruim nas tarefas básicas, inclusive ele não podia fazer feio dentro da sua proposta. Ser leve e permitir uma boa navegabilidade com 4GB de memória RAM e 500GB de armazenamento faltou um SSD por aqui, mas estamos falando de um PC perto dos R$ 1.200. Ele é bem completo justamente por entregar gravador de DVD e CD, entrada para um cartão de memória, tem webcam, microfone e alto-falantes estéreos integrados, além de um bom número de portas USB, Ethernet e muito mais. Agora o Strong Tech das caras, com esse carinha para você que trabalha ou estuda com o uso de softwares mais pesados. A tela tem um bom tamanho de 21,5 polegadas, com resolução Full HD, a qualidade de imagens agrada bastante. Inclusive, é ótima para quem trabalha com edição de vídeos e imagens. O desempenho é divino em tarefas mais pesadas, justamente pelo combo do armazenamento com 512GB, RAM de 16GB e processador Intel Core i7. Pode mandar bala que o desempenho é suave e bem fluido, mesmo em multitarefas. Além disso, se você é do time que curte economizar, por em média R$ 500 a menos, tem a opção com i5 e 8GB de RAM, que atende bem ao público em geral. Seguindo aqui, o teclado e mouse são nesse padrão sem fio. O design, como já vimos, é compacto e elegante, numa estrutura bem fina e extremamente elaborada. Quase não temos bordas. Além disso, tem webcam embutida, que na parte de baixo da tela comporta de privacidade. O corpo entrega várias portas, principalmente USB, e o sistema, no geral, é super prático e intuitivo. Para fechar, temos o All-in-One Dell Inspiral, elogiado com o melhor da lista em relação à qualidade, desempenho e confiabilidade a longo prazo. Essa configuração aqui do vídeo é um modelo completo, ideal para a maioria dos trabalhos de estudos, sem passar perrengue. Agora, se você precisar usar softwares muito exigentes, dá uma olhada no chipset mais avançado. Todas as opções estão disponíveis aqui na descrição e no primeiro comentário. É uma máquina super elegante, com pés em formato triangular, e a qualidade nem se fala. O teclado e o mouse não têm fio e a construção também é muito boa. A tela IPS é super grande, tem o mesmo tamanho do All-in-One da Multilaser, com 23.8 polegadas e resolução FHD. Qualidade de imagens não vai ser um problema. Além disso, tem antirreflexo, borda infinita e tecnologia Comfort View Plus, aumentando o conforto durante longas horas de uso. Sem falar que conta com dois alto-falantes integrados, e o melhor de tudo é compatível com a tecnologia Adobe Atmos. A webcam tem resolução Full HD, dá para ajustar o ângulo em até 20 graus, ideal para posicionar certinho durante as chamadas de vídeo. Bom, e para fechar, vale lembrar que temos boa conectividade de portas e slot para cartão SD. É, sem dúvidas, o melhor All-in-One do mercado atualmente, quando falamos de sistema Windows. É isso, chegamos ao fim do nosso review, que agora a escolha é com você. Tá na dúvida e quer uma recomendação personalizada? Manda aqui embaixo nos comentários. Dá muito trabalho produzir análises técnicas como essas, então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu gostei e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você irá economizar e receber as melhores análises de produtos. Te vemos no próximo review. Transcrição e Legendas Pedro Negri